Falar agora sobre saúde. Neste sábado as mulheres tiveram a manhã dedicada a elas nas unidades básicas de saúde aqui na capital. As ações foram voltadas para a prevenção de doenças, encaminhamentos médicos e também encaminhamentos de exames, além da atualização do cartão de vacina. Vamos acompanhar como foi a movimentação. Um dia inteiro voltado à atenção e o cuidado da saúde da mulher. Assim foi o sábado de muita gente. A nossa preocupação é exatamente com as mulheres, com a saúde da mulher. Então a gente sabe que câncer, câncer de mama, câncer de colo, são um dos cânceres mais prevalentes. Então é uma forma de nós atrairmos as mulheres para as unidades de saúde num dia de sábado, que é um dia melhor, onde muita gente às vezes não está trabalhando. Essa doença hoje é um pouco traiçoeira, a gente tem que estar se cuidando, porque quanto no começo é bem melhor tudo isso, né? A maioria das pessoas estão tendo casos disso, de seis, de tudo, né? A ação aconteceu de forma simultânea em nove unidades básicas de saúde e ofereceu à população exames de lâmina, encaminhamentos para exame de mamografia, além de teste rápido para sífilis, HIV, hepatites virais, testes de gravidez e também vacinação. Fizemos uma grande divulgação para que as mulheres daquela região busquem aquela unidade e tenham essa oportunidade de poderem fazer essa saúde da mulher, todo esse tratamento, esse diagnóstico da saúde da mulher. Dona Maria Cordélia não perdeu tempo e correu para aproveitar os serviços. Vou passar pela enfermeira, pedir o transarginal, pedir para ir para o dentista e ela marcar o dos seios, porque é muito difícil, é complicado para sair daqui para outro lugar e nós que necessitamos, então é muito bom para a gente, né? Dona Selma veio colocar a vacinação em dia e voltou para casa com a sensação de dever cumprido. Às vezes a gente não tem como fazer isso na semana e hoje é o dia de fazer todos os exames. A Secretaria Municipal de Saúde já articula uma nova data para outra ação como essa. Já estamos conversando para fazermos uma nova campanha, não sei se será só com mulheres, poderão ser com diabéticos, com hipertensos, mas nós já estamos conversando para montar uma nova estratégia também, num dia de sábado, para atrairmos as pessoas. Excelente esse trabalho, que bom que as mulheres marcaram presença aí, cuidando da saúde, aproveitando essa ação realizada pela Prefeitura de Oracaju para agilizar os encaminhamentos médicos.